E olha quem tá comigo aqui no estúdio. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Obrigado. A disponibilidade aqui, a abertura também pra dar um oi pra galera, né? Chamar o pessoal pra amanhã lá. É isso aí, pessoal. Seguinte, viu? O show vai rolar ao longo das atrações ali do nosso companheiro em Arasatuba. Nicolás Torres já chegou um dia antes pra fazer aquele reconhecimento de território. Mas já é um velho conhecido na região, né? Já, já vim bastante pra cá, já isso. Já esteve em Olímpia também. Isso, já fiz dois anos, o dia das crianças em Olímpia. E inaugurei a Montanha-Russa junto com a Maís há dois anos atrás. E foi maravilhoso. Fui um dos primeiros a dar a volta lá. Fiquei super feliz por isso. E ano passado, se não me engano, foi em novembro que eu fui em Birigui também. Teve companheiro. Foi incrível. A galera foi super receptiva, muito calorosa. Adorei. Tanto que tô de volta aqui na cidade vizinha, né? E a expectativa pra esse ano, como tá? Tá alta, assim como a do ano passado, rapaz. Espero que a galera curta mesmo, se divirta. Porque o evento é um evento muito grandioso, muito lindo. É super bem organizado aí pelo SBT e por todas as equipes aí que estão. Parceiras aí desse evento, né? Então, cara, tem tudo pra ser um dia maravilhoso amanhã. Me fala uma coisa, cara. Todo mundo que tá em casa já conhece ele da TV, obviamente. E também sabe do sucesso que ele faz na música. Como que começou essa sua via artística? Quando você se lembra, assim, sua mãe quando vai contar um pouco do seu passado, quais são os primeiros ali estados que você teve que você seria um artista? Cara, eu vou falar que, assim, pra quem não sabe, meus pais são músicos. Desde que eles se conhecem por gente também, assim como eu. E eles são de um grupo de serenatas lá de São Paulo, que chama Trovadores Urbanos. É um grupo que se veste de roupinha nos anos 20 e tudo mais. E eu comecei lá nos Trovadores com 5 anos de idade. Esse ano eu tô fazendo 14 anos de carreira. Então, já tem uma estradinha aí pela percorrida já, né? Mas, assim, a gente brinca, né? Eu brinco com os meus pais, porque eu já nasci chorando em si bemol. Minha mãe grávida fazendo serenata, então, assim, desde antes do nascimento já vivia nesse berço musical, já vivia nesse berço artístico, né? Então, sempre no meio, assim, né? Nem me imagino fazendo outra coisa, cara. Enquanto você tava nos baixos e duas, ele tava ali afinando o violão, dando uma aquecida. Que tipo de música você curte tocar, cara? Cara, tocar, é que assim, eu sou uma pessoa muito eclética. Eu ouvi, eu ouço de tudo, desde flamenco, jazz, rock, até MPB, samba, eletrônica, pop. Eu gosto de tudo. Mas pra tocar eu gosto bastante de pop rock, pop, um pop mais romântico também. Até, né, pras gatinhas, tá? Brincadeira. Mas é bem versátil, assim. Acho que no show eu tento dar uma catada, assim, em vários estilos, né? Pra dar uma versatilidade no show, assim. A galera geralmente curte bastante. Legal. Toca um pedacinho pra gente, então. Claro. Tô calma aqui, ó. Tá bem alto agora, né? Do filme Nasce Uma Estrela, também da Lady Gaga. Que não se fala, só se fala nisso agora, né? Da música que ganhou o Oscar de melhor canção aí. Cantar o refrãozinho. E aí Amém. Sensacional, manda bezaço. Quem for acompanhar o show vai curtir muitas músicas que ele vai cantar aí pra você amanhã no nosso companheiro. Me diz uma coisa, é uma característica que muita gente da região sempre fala quando você vem pra cá, é que você é muito acessível. Então os fãs conseguem tirar foto, se atende todo mundo. Isso, se comparado com outros artistas, é uma coisa muito peculiar. Tem muitos que não gostam dessa relação muito próxima, né? É, tem o pessoal que não curte tanto. E como isso ajuda a sua carreira? Como você acha que isso acaba alavancando a sua carreira? Cara, é diferente de muito, pessoal, como você comentou, assim, eu acho que o calor dos fãs, o amor e o carinho dos fãs é tudo pra gente. Acho que a gente, nós artistas, por sermos artistas e por termos essa oportunidade de levar a palavra, levar nosso trabalho pras pessoas, acho que é imprescindível, tipo, é super importante a gente ter esse carinho, esse afeto com a galera. Então, assim, eu não vejo por que não tirar foto com todo mundo, falar, tipo, normalmente com todo mundo, até porque eu sou uma pessoa normal. Então, tipo, não é porque eu sou famoso, que tenho, sei lá, um milhão de seguidores, que eu vou ser diferente de uma pessoa que tem 500 seguidores, cara. Eu penso igual, tipo, tento tratar sempre todo mundo bem, assim, de tete a tete ali. Eu sou, eu sou assim, tipo, eu sou ligado no 220, sou um cara super tranquilo, paz e amor. Gente como a gente, né? Gente como a gente, cara. Eu sempre, assim, eu prefiro, eu gosto muito de tirar foto, atender todo mundo, assim, porque nosso trabalho depende disso, né? Assim, eu sou muito grato pelo carinho de todo mundo. Legal, você falou que você tem aí, você gosta muito de tirar foto, pessoal, ele é bombado, viu? Aí nas redes sociais, o Instagram dele tem quase 2 milhões de seguidores, né? 1 milhão e 800 mil seguidores. Logo mais estamos virando. De acordo com as atualizações que a gente viu hoje, separei algumas das muitas fotos que ele já postou. Para a gente trocar uma ideia, vamos ver a primeira aqui, ó. Bora. Eu separei essa daqui fazendo um comparativo, né? Do desafio dos 10 anos. Sim. Você que ainda é muito jovenzinho, tinha quantos anos aqui? Cara, nessa época, eu tinha, acho que uns 9 anos, uns 8 ou 9 anos. Essa foto estava num estúdio de dublagem, que eu sou dublador também, eu dublei o Ausch no Backyard, digamos, alguns, vários outros personagens também. E aí eu tenho essa foto aí dessa época, eu comecei muito nisso. Faz parte da sua história também, né? Faz parte, faz parte, total. É isso aí, vamos para a próxima foto que a gente separou aqui do Nicolas Torres, ó. Pode colocar no vídeo aqui qual que é a rouba dele, para o pessoal que está em casa não segue, poder seguir também, né? Segue a gente aí, rapaziada. É isso aí, aqui com um parceirão seu de gravação. Esse cara é maravilhoso. E eu quero perguntar o seguinte, eu vejo que vocês estão sempre juntos aí, fazendo outros trabalhos, além dos estúdios de gravação. Como que a relação com esses colegas de trabalho também consegue trazer para a vida? Olha, sim, com certeza. Não só com o Jean, que o Jean é um dos meus melhores amigos desde a época da novela, tanto que eu estava falando com ele, acho que anteontem ou ontem mesmo, a gente estava trocando uma ideia, falando de umas besteiras aí da vida. E a gente é super amigo, super íntimos, assim. Ele fala que minha mãe é a mãe loirinha dele e a mãe dele é minha mãe neguinha, né? Legal, né? A gente é irmão de, fala que é irmão de alma. E dá, sim, para levar amizade, cara. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente manda umas loucuras lá de vez em quando, a gente dá risada, marca uns rolezinhos lá para a gente se encontrar, matar a saudade também. E a gente se tromba muito em festa, né? Tipo, sempre tem festa de 15 anos de alguém ou algum evento mesmo, então está todo mundo sempre junto. E acho que é super bacana, né? Porque a gente escreve uma história junto, né? Tipo, desde 2012 a gente grava a novela do Carrossel. E esse ano vai fazer oito anos já que a gente está junto, né? Desde outubro de 2011 que começou as gravações. Muito legal, estiveram juntos aqui na região, inclusive, né? Sim, é. Então, em Olímpia, eu fiz um show junto com o Gê. Festival da Criança. Vamos ver a próxima foto que a gente separou aqui. Com uma velha, com uma companheira sua, né? Sua mãe que parece sua irmã, para começar, né? Ela é muito jovem, muito bonita, está sempre junto com você em muitas fotos, né? Olha, Márcio, vou falar que muita gente não fala que é mãe, assim. Na verdade, a grande maioria das pessoas não fala que é mãe. Eu falo que é namorado ou é irmã, tipo... Ela fica se sentindo, ela ganhou o dia, pô, fica toda felizando. Não tem como, né? Mas sua mãe é muito bonita e muito jovem, ela está sempre com você, tem muitas fotos. E a mãe está sempre comigo. Parcelona mesmo, né? Total, total. A gente é carne e unha, uma gêmea, bate o coração aqui, velho. Muito legal. E mais uma foto que eu separei para compartilhar com quem está em casa. Olha, rapaz, hein? Metendo louco, uma marra. Aqui é surfista mesmo? Não, surfista não. Assim, eu gosto bastante, mas não levo muito jeito com prancha, assim. Skate, surf, não é lá a minha especialidade aqui. Aqui foi só para ganhar umas curtidas a mais, né? Eu estava na proia com os amigos, os meus amigos surfam pra caramba também. Eu falei, rapaz, me empresta essa prancha aqui. Deixa eu tirar uma foto para bancar, né? Fazer uma fotinho bacana aqui, né? Para dar uma bombada e tirei lá. O pessoal gostou, né? É isso aí. Então, pessoal, só reforçando, viu? O pessoal quer gerar Satube de toda a região. Amanhã, a partir das nove da manhã, começa o companheiro. E ao longo da programação, meu amigo Nicolas Torres vai se apresentar também. Vamos terminar com música também? Bora! Tocou uma que está bem alta agora de um parceiro, meu Vitor Clay. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca Me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava a tua saia E você beijava a minha boca É isso aí. Pessoal que está em casa, então acompanha amanhã que vai estar show de bola. Até a próxima, meu irmão. Até amanhã, gente. Valeu pelo carinho.